Começa agora o programa do 1365. Fala, Márcio Jardim! Eu nasci aqui, na Rua da Beira, na minha pequena, pacata e amada Arari. Tenho orgulho das minhas origens, de Arari, de Vitória do Mearim, de Baixadeiro. Nesta casa eu vivi, e assim como os meus conterrâneos, acordando cedo, cedo, aprendi as melhores lições de trabalho, ética e companheirismo. Essas são coisas que a gente guarda no coração. Sou Márcio Jardim, candidato a deputado federal. Meu número é 1365. Vou dizer de novo, de novo. 1365. Entendeu, né? Valeu, Márcio!